Olá, pessoas! O bem que tem está aqui nas lojas de Fazende com a missão Dia dos Namorados. Para isso, a gente vai ajudar a minha amiga Ilana, Nani, a encontrar o presente para o namorado dela, Lucas. Tem alguma coisa em mente já? Então, a ideia hoje é a gente encontrar alguma coisa, seja no estilo dele, que ele goste. Vamos ver se a gente consegue? Com certeza a gente vai conseguir. Simbora! Simbora! Vamos traçar o perfil de Luquinhas. Vamos lá! Ciclista, gatinho. Não, gatinho não, para manter a concorrência longe. Desenrolado, desenrolado. Tá ótimo. E meio alternativo também, né? Isso. Desenrolado, alternativo e ciclista. Já dá para a gente ter uma ótima noção do que a gente vai procurar. Fechou! Esse modelo aqui da Kildare, do Oxider, eu acho super descalado. O que é que tu acha? Eu achei ele lindo, ele é super bonito, mas ele é bem arrumadinho, né? Acho que não faz muito o estilo dele, não. Vamos ver outro? Vamos, vamos. Ilana, sapatênis. Sapatênis é clássico, não tem erro. É, sapatênis cabe com tudo, né? Cabe, com várias ocasiões. Mas tem tantos, ainda estou meio indecisa. Vamos continuar procurando? Vamos. Por favor. Tem que ser um que toque teu coração, né? É, um que toque no meu coração, que seja bem a cara dele. Gente, encontrei. Mostra, Ilana. É esse aqui, ó. Né, lindo? Lindo. Olha, e tem o cano alto, super esportista. A cara de Luquias. A cara dele. Até a cor, que é bem discreta, assim. Bem parecido com ele. Missão cumprida. Missão cumpridíssima. Fechou. E dia dos namorados não é só presente. Tem que ter declaração. Sobe a trilha de romance. É com você, Ilana. Então, Luquias, eu queria dizer que eu estou muito feliz contigo. De te agradecer pela paciência e pela pessoa linda que você é na minha vida. Oh, meu Deus. E é cheio de amor que o bem que tem fica por aqui. Peça no ano que vem. Ah, peraí, peraí. Tem mais uma coisinha. Que foi? Eu só queria te pedir pra usar também um sapato. É só um pouquinho, assim. A gente podia dividir e tal. Porque ele é tão pouquinho, tão lindo. Eu acho que ele também combina comigo. Por favor, por favor, por favor. Não, 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 não.